Pela primeira vez, Chaptur, Plismodonto, assistência odontológica que você esperava. O Valmir, que é o diretor da Plismodonto, tem um plano bárbaro. Você não vai pagar aquela história de pagar todo mês e usar uma vez por ano e tal. Exatamente. Você vai pagar uma taxa anual. Exatamente. E vai pagar quando precisar fazer um tratamento corretivo. Sim, o convênio é simples, é um convênio fácil de adquirir. É um convênio que você não tem mensalidade, então você não tem a preocupação de todo mês estar pagando a mensalidade. Isso é ótimo. Só apenas, ao se associar, você paga uma taxa, essa taxa é anual, você tem toda a parte preventiva coberta. E a parte corretiva, você vai pagar com 50% de uma tabela média de mercado e ainda parcelado em até 5 vezes. Então vamos explicar melhor. Você está vendo aí os melhores equipamentos, você tem conceito de qualidade, preço e segurança da Plismodonto na hora de fazer qualquer tratamento. Então, tem carência de idade, de limite? Não, não tem carência, não tem limite de idade. Ao ingressar de sócio, você utiliza imediatamente, ou Yuri, às vezes até uso, que as pessoas que queiram conhecer a Plismodonto vão visitar até antes de se tornar sócio. Perfeito. Então, a seriedade que é a Plismodonto. Uma empresa que está há mais de 16 anos prestando serviço na área de saúde odontológica. É um convênio que nós temos unidade hoje, Yuri. Aqui na Paulista onde nós estamos, nós temos unidade de atendimento no edifício Itália, nós temos unidade em Santana, nós temos unidade hoje em Osasco, Guarulhos, Santamaro, São Caetano, Santo André, São Bernardo, Campinas e Sorocaba. Hoje nós temos mais de 20 unidades de atendimento. Então você pode ligar agora, você vai ter consulta fora marcada, o pronto-socorro 24 horas, né? Também. E tem também o tratamento preventivo, que é totalmente coberto pelo plano, aplicação de flúor, consultas, orçamento, curativos, uma extração dentária simples também é coberto pelo plano. E na parte de tratamento corretivo, precisa fazer, colocar um aparelho, né? Aparelho ortodôntico, Yuri, nós estamos com uma grande promoção para você do chaptor. Todas as pessoas que se associarem a Plismodonto pelo chaptor, ele tem direito ao se associar ao aparelho ortodôntico totalmente coberto. É mesmo? Ele não vai pagar o aparelho, vai pagar apenas a manutenção do aparelho. Isso é ótimo. E para implante, que é muito importante, que o implante, às vezes a pessoa pensa que o implante é caro. O implante, nós temos hoje condição. A área de implante, nós parcelamos em até 10 vezes, tá? Para você fazer a parte de implante. E pagando uma taxa anual só, mais nada. Pagando a taxa única anual e os tratamentos, todos os tratamentos, parte preventiva, é coberta e corretiva com 50%. Então você vai precisar de uma restauração cara e tratamento de canal, uma prótese e também o aparelho ortodôntico com 50% de desconto e dividido. É, o aparelho ortodôntico é totalmente coberto. Perfeito, gente. Você vai apenas pagar a manutenção. Ligue já para o seu sorriso, ligue para a Plismodonto com uma ampla rede credenciada. Por exemplo, você pode ligar em São Paulo, qual o telefone? 2-80-3000. Tem também no ABC. 4-4-3-4-3-6-6. Ligue agora, Plismodonto. 5-4-3-6.